Bom dia a todos. Eu estava aqui numa dúvida cruel. Qual o idioma? Eu não sei. Então, tem que ser em algum dos outros três. Português, inglês ou espanhol, ou portuñol. Mas eu tenho a impressão que aqui nós temos uma maioria significativa de português. Certo? Correto? Então, eu fiz os slides em inglês, para quem vai receber a tradução, poder acompanhar. E quem, obviamente, todo mundo lê inglês, certamente, nessa audiência aqui. Eu estou desculpando para aqueles que falam inglês. Português é o próximo idioma do mundo, então, é uma boa oportunidade para você começar a se acostumar. Aí, eu tenho a segunda, na minha segunda introdução aqui, eu queria perguntar, porque eu me preocupo muito com comunicação, e eu não sei se eu sou um outsider totalmente, parece que sim, mas eu não estou seguro. Am I really an outsider or not? Então, levanta a mão quem não é de antropologia, sociologia e filosofia. Quem não é? Não quem é. Ah, bem equilibrado. Quem é da área de ciências naturais? Outsider, definitivamente. Ciências naturais incluem biologia, geologia, meteorologia, ciência do sistema terrestre. Muito bem. Eu fiquei bastante, assim, aprendi muito com várias coisas que eu escutei aqui, mas me tocou de maneira especial algumas das menções do Bruno, Bruno Latour, ontem, sobre reducionismo, especialmente. Descobri que eu sou um reducionista continuado, não interrompido, o que é bom, porque orgasmo interrompido não tem graça também, não é? Mas é uma realidade que eu vou dar um destaque aqui na minha apresentação hoje, porque eu considero que nós estamos num momento de extrema dificuldade metodológica. Então, eu começo com essa imagem aqui, como ele apresentou. A minha origem não é humilde como a da Marina Silva, mas eu gastei 20 anos na Amazônia, peguei três malárias, duas leishmaniosas, uma febre tifoide. Então, meu currículo médico é bastante significativo. E agora eu estou no Instituto do Espaço. Então, é nessa abordagem que eu queria fazer de entrada para o bom. Primeiro, uma declaração que eu inverti a ordem do nome do evento. Em vez do antropoceno para a Idade da Terra, que me parece uma abordagem bem antropocêntrica, sair de hoje, sair do que nós conhecemos, sair do humano, ir lá para o... A geologia, sim, serviu como base, mas eu inverti isso daí para colocar em perspectiva de onde nós vimos. Primeiro teve a Terra, depois, muito depois, quase no finalzinho, aparece o antro aí. Então, eu fiz essa distinção. Mas, para começar, eu queria declarar minha filosofia. Como eu sou um outsider, eu me dou o direito de falar bobagem. Então, vocês me permitam, por favor, como que eu vejo isso? De uma maneira simples. E eu estou dizendo de maneira simples porque eu tenho duas crianças pequenas. Eu sou papai e avô. E eu estou aprendendo tardiamente que não existe um cientista ou investigador melhor do que uma criança pequena. Não tem nenhum preconceito. Ou se tem, é de outra encarnação, mas aí não entra o caso. Não tem preconceito. E é assim que eu me coloco diante da ciência. E eu queria usar essa metáfora, a metáfora da águia, desse animal que voa alto e que tem essa perspectiva. Para mim, a ciência é uma busca singela da verdade. E a gente tem que ter os olhos abertos. E eu coloco quatro questões aí. Primeiro, que é preciso ter liberdade de voo. Exatamente aquilo que, quando a gente se torna especialista em alguma área, nos quitam, nos tiram, nos removem, essa liberdade de voo. Esse é o papel do método. É tirar a possibilidade de você sair fora daquela sua área. Você não pode voar livre na área do vizinho. Ou liberdade de visão, como faz a água. A segunda coisa é visão abrangente, que eu chamei de holismo que guia. Primeiro, é a história do elefante dos sete cegos. É uma parábola, eu não vou contar para vocês. Quem não conhece, busque na internet, tem muitas encarnações dessa historinha. Mas é aquela história, eu primeiro preciso contemplar na pradaria toda a visão. E só depois eu entro com o foco, que eu estou chamando de reducionismo sob demanda. Essa capacidade é inata na gente. Olha o conjunto e fala, é por ali que eu vou. E é o que a águia faz quando ela localiza uma presa. Ela tem uma capacidade muito maior do que nossos olhos de dar um foco. Ela tem um teleobjetivo nos olhos. E consegue ver a presa e vai direto em cima da presa. Essa organização é uma organização natural do processo de cognição do olhar. E, finalmente, claro, a visão crítica, que eu estou chamando de visão colorida. separar, qualificar, gradar o que é importante, o que não é, o que é perigoso, o que não é. Essa metáfora que eu criei aqui em volta da águia, ela tem no ar uma espécie de oceano de conceitos. Quando a gente voa, o ar dá sustentação para a águia. Os conceitos dão sustentação para a nossa busca. E as correntes de ar são as nossas crenças. Ou seja, aquilo que já está pronto, que já vem antes. E eles nos sustêm, nos chacoalham e nos protegem. Aí eu saio dessa introdução, declaração filosófica metafórica, e venho para algo que eu aprendi ao longo da minha carreira, mas, recentemente, nos últimos 11 anos, eu estou no INPE, tem cientistas lá da área de geofísica, ou astrofísica, mais astrofísica. E o que a gente vê é que existe algo chamado violência geofísica é a regra cósmica. Com exceção de um lugar, que é a nossa Terra, onde você tem, entre aspas, calma e conforto, excluindo aí, obviamente, a dimensão humana, mas, no sentido geológico, meteorológico, climatológico, etc., a Terra é a única exceção. Nós não podemos nos furtar dessa consciência. É a única exceção. Você vai em outros planetas, agora estão encontrando planetas extrasolares, onde a temperatura de superfície média é 3 mil graus centígrados, as rochas evaporam, formam nuvens, condensam e precipitam. E tem outros lugares, como a lua de Saturno, Titã, onde a temperatura de superfície média é menos cento e alguma coisa, 160 graus. E o metano lá faz o papel da água aqui. Lá tem flocos de neve de metano, chuva, lagos de metano, mares, etc. Essa é a violência geofísica que você encontra em todos os outros corpos celestes, exceto a Terra. O que nós temos? Eu vou voltar lá no censo de Latour, não sei se eu entendi direito, ele colocou isso como um dos nomes de Gaia, a película de Gaia. E essa é uma foto tirada do ônibus espacial de um pôr do sol. E o que vocês veem ali, essas faixas bem delgadinhas, o azul é a densidade maior do que a gente chama de troposfera, que é a atmosfera mais baixa, e o violeta é o quê? Alguém sugere ou não? O que é o violeta? Ozônio, estratosfera, que nos protege. Se não fosse essa camadinha aqui, e não foi essa camada pela maior parte do tempo que a Terra existe, não seria possível vida nos continentes, só dentro dos oceanos. E embaixo, o douradinho, é onde está 99% da umidade, sem a qual tampouco a vida existe. São por aí uma espessura, é uma película de 2 quilômetros de espessura, não mais. de conforto. Dá para você ir até o topo do Everest, chega a 8 quilômetros, dá para descer um pouco no oceano, mas é uma película de fato, Gaia película. Só que, se não fosse a massa da Terra, essa película não teria a menor condição de existir no espaço vazio. Nós viajamos em torno do sol, em uma velocidade superior a 100 mil quilômetros por hora. Nesse momento, nós estamos nessa velocidade no espaço. E o espaço é um vácuo, preenchido com radiações perigosas. Esse é o conforto que nós existimos aqui, que não está na nossa consciência diurna. Pelo menos não estava na minha, até eu começar a conversar com os astrofísicos e olhar as fotos do espaço. Enfim. Nessa película, existe o que a gente chama de clima. E vocês já devem ter ouvido falar dos sétipos, dos famados sétipos do clima, que a Terra está oscilando, que isso não é nada anormal. E, de fato, essa daqui é uma reconstrução de temperatura nos últimos 500 mil anos, 400 mil anos, olhando qual é a organização do gelo em testemunhos tirados de geleiras, como na Antártica e outras geleiras no mundo. E você vê que é realmente oscilante. 400 mil anos de dados. Os paleontólogos pegam ossos de animais e fazem relações isotópicas e também conseguem reconstruir, sugerindo um exercício de qual era a temperatura média climática. Daqui, no caso do osso de dinossauro, chega até 500 milhões de anos, meio bilhão de anos. Também oscilação. Então, a Terra tem um clima oscilante. Não é a primeira vez, não será a última. O que significa oscilação em termos astrofísicos? Vamos voltar lá no começo, 4 bilhões de anos atrás. Essa barra em si é o tempo de existência da Terra. A Terra, supõe-se, tinha, como os nossos dois vizinhos têm hoje, Marta e Vênus, 95% de gás carbônico na atmosfera. Então, era uma Terra absolutamente estufa. Se a gente comparar com a Terra de hoje, a nossa atmosfera é transparente. Tem só 0,04% de CO2. O que aconteceu nesse meio tempo? 4 bilhões de anos. Que processo explica essas profundas mudanças atmosféricas? Nesse mesmo tempo, o Sol, a nossa estrela, aumentou o output, a produção de energia, 30%. Aí, o que a gente vê? Primeiro, que a composição da atmosfera está altamente correlacionada com o clima. Obviamente. Isso é demonstrável em laboratório. Você pode observar os dados e também você vai ver isso. Essas mudanças atmosféricas espetaculares não podem ser explicadas por forças puramente geofísicas. Essa é uma longa história. Eu dou um curso inteiro no INPE. Quem quiser se inscrever para o curso doutorado lá, tem a oportunidade de acompanhar isso. Mas, creiam-me, é algo bem tranquilo entre os geofísicos, os astrofísicos. Qual é o processo que poderia promover e controlar essas mudanças de concentrações de gases tão massivas? Nós estamos falando da atmosfera, 95% de CO2, 4 bilhões de anos atrás, e agora 0,04%. Crescendo, não é? E o que a gente vê é que existe uma relação que é sugestiva. lá no começo o Sol era mais fraco, o aporte de energia na Terra era menor e tinha um super efeito estufa. Aí nós tínhamos um oceano, esse oceano não congelou, porque com o Sol mais fraco congelaria o oceano. E hoje, que o Sol é mais forte, nós temos um efeito estufa moderado, muito reduzido em relação ao principal. Quem primeiro anunciou isso, chamado a Terra, o paradoxo terrestre, foi Carl Sagan, aquele astrônomo famoso que popularizou a astronomia. Aí vem um verdinho ali, não é por acaso que é cor verde, fotossíntese. Tem uma história aqui, muito interessante, e eu, obviamente, não vou ter tempo para me estender muito, mas, da apresentação muito interessante da nossa colega, que está na Austrália, eu creio que ela não é australiana, de falar da separação do vivo e não vivo. O vivo, e eu vou mostrar daqui a pouco o que eu entendo por vivo, é tão poderoso em relação ao não vivo, que não existe nenhum corpo celeste fora da Terra que tem granito. Esse é um estudo feito por um nativo da Groenlândia, um esquimó, um inuit, na realidade, que é professor na Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, publicou na revista Science, respeitadíssimo, estuda isótopos e rochas. E descobriu, nas rochas da Groenlândia, que só a Terra tem granito, e que esse granito é resultado da existência de oxigênio livre no ar e da existência de compostos de carbono com alta energia. Isso mudou a geoquímica superficial da Terra e levou à produção de granitos. Sem granitos, o granito é como uma jangada. Ele é mais leve que os basaltos que estão no fundo dos oceanos e ele flutua sobre o manto superior da Terra. Por isso que os continentes da Terra são emersos, estão fora do nível dos oceanos. Se fosse tudo homogêneo, você teria um oceano com 2,5 km de profundidade em todo o planeta. Então, vejam que a vida aí vai buscar, lá em bilhões de anos, uma característica não viva. Quem imaginaria que o granito tem relação direta com a fotossíntese? Essa aqui é uma daquelas representações úteis que a gente encontra na internet. Alguém foi e calculou o volume de água que tem na Terra, na superfície, na película de Gaia, e botou em uma bolinha. Então, vocês estão vendo aí a bolinha turquesa? É toda a água que tem na Terra, inclusive toda a água salgada, de aquíferos, etc., gelo, neve. E o rosinha é todo o ar que tem na Terra. Vocês tinham ideia que era isso? Se a gente não fala de planeta água, todo mundo imagina que tem quantidades, se você olha o oceano, 70% da superfície é coberta por o oceano. Então, nós estamos falando de, realmente, coisas delgadas, de películas em sentido planetário. E aí vem uma questão que não está sendo considerada pela ciência de Gaia, não foi considerada por Lovelock, ou, pelo menos, não havia sido considerada, e que está surgindo agora. Quem está trazendo isso são dois colegas russos com os quais eu colaboro. Você sabe que os russos não vão no banheiro sem escrever uma equação. qual é a taxa, o tamanho, etc. E eles, por muito tempo, não tiveram computador na época da União Soviética, então, não enveredaram pelo caminho de fazer um modelo matemático, estatístico, etc. Eles têm muito uma preocupação com o pensamento fundamental, matemático e físico. E aí você faz uma análise simples. Água líquida na superfície é uma condição absolutamente inestável para essa substância chamada água. E olha a razão por quê. Quando eu tenho água líquida na superfície em algum momento e ocorre um esfriamento, e o esfriamento sempre ocorre como um evento natural. O sistema solar viaja pelo espaço galáctico, tem poeira cósmica, às vezes a poeira se interpõe entre o Sol e os planetas, esfria aqui, produz uma glaciação. Aí produz gelo. O gelo é branco, é refletivo, esfria o planeta. Esfria o planeta, mais gelo. Mais gelo, mais esfria, mais reflete, até que vira uma bola de neve. Existem vários exemplos. A Lua Europa de Júpiter é assim. E vários outros corpos no sistema solar e fora deles são assim. Isso é uma condição estável. Um planeta completamente congelado. E o outro lado, que também ocorre. Se ocorrer um aquecimento, o vapor de água é o gás estufa. Ninguém fala disso, mas é o gás estufa mais poderoso que tem no sistema terrestre. 36% do efeito estufa é vapor de água. Quando você coloca mais vapor de água na atmosfera, retém mais calor. Esse calor que é retido faz evaporar mais a água e um feedback positivo, uma retroalimentação positiva, bola de neve, mas no caso aqui de vapor. E o planeta vira o Vênus. Uma sauna evapora, fervem os oceanos e acabou. A atmosfera fica superdensa e, eventualmente, a água da atmosfera vai ser perdida, como em Vênus também. Essas duas condições são regra física, uma regra de estabilidade. Agora, o que tem no nosso planeta que faz dele um lugar onde não apenas em cada momento, ou em um momento X determinado, você tem as três estados. Vapor, líquido e gelo. Mas você tem isso ao longo de 4 bilhões de anos. Com toda a mudança atmosférica que ocorreu e com toda a mudança do input solar que ocorreu, entre outros. Continentes, deriva, etc. O que tem na Terra que é diferente? Como é possível você manter uma condição de desequilíbrio físico, termodinâmico, geológico? Tem duas flechinhas verdes que eu coloquei lá. Eu estou insinuando. E aí eu venho, vou pegar de novo algo que foi mencionado pelo Bruno, que é o termostato da vida. Tem uma lógica muito simples, fácil de absorver. A suposição desse termostato é que tudo que é verde, tudo que faz fotossíntese, usa o CO2, não é suposição, isso a gente tem conhecimento, usa o CO2 como alimento. O CO2 é cash, é dinheiro. Sabe quando você recebe mais dinheiro, o que você faz? Tem gente que bota embaixo do colchão ou no banco, mas tem gente que vai, compra o segundo carro, gasta. As árvores fazem a mesma coisa. Se eu tenho mais CO2, eu posso, é matéria-prima, então eu posso construir troncos mais altos, eu posso fazer mais folhas, eu posso fazer mais raízes. E quando eu expando, eu tenho melhor capacidade de puxar água do solo, nutrientes, melhor capacidade de receber luz e, portanto, sequestrar mais CO2 na atmosfera. Esse é um feedback positivo, uma retroalimentação positiva. É a lógica do organismo. Aí tem a teoria sobre a lógica, não vai dar para me apresentar nem metade do que eu preparei, mas tudo bem. Depois, se vocês quiserem, eu deixo a apresentação. Depois vem a lógica do ecossistema. Você tem o ar aqui que chega no ecossistema com uma concentração de CO2, aí a fotossíntese retira uma parte, aí uma parte é liberada por respiração no processo. Se o que é liberado pela respiração é menor do que o que foi retirado pela fotossíntese, esse ecossistema está sequestrando em termos líquidos ou net. Quando esse termostato, isso aqui são dados, dois anos de dados de observação em que a gente vê a fotossíntese tanto nos oceanos quanto nos continentes. E você vê que o sistema, a biosfera terrestre pulsa. Está vendo? Dá para ver lá nas florestas boreais, por exemplo, a oscilação sazonal. Tem época que tem gelado e não faz nada lá. Na zona equatorial é o ano todo. Quando esse termostato, as plantas começam a crescer seguindo sua lógica, seu interesse, elas retinam o CO2 e esfriam o planeta. Quando esfria o planeta, o que acontece? Ela diminui a fotossíntese. Portanto, a respiração continua constante, vai saindo o CO2 até que o sistema se equilibra oscilantemente. O paralelo aqui é com uma unidade de terapia intensiva num hospital que você vê que um ser humano, quando tem aqueles monitores lá, vai... Aí chega uma hora que faz... o que que significa? Morreu, né? A Terra é viva. Enquanto que Marte e Vênus têm... É temperatura quase constante. É uma temperatura de equilíbrio geológico. A Terra não, ela é oscilante. Por quê? Porque tem mecanismos. Esse daqui é só um que eu estou mostrando. Mas tem muitos. essa introdução da geofísica, do sistema terrestre, ela queria me trazer aqui na parte que eu considero a mais importante e interessante da minha fala, que é a... Eu vou dar um mergulho aqui como se eu fosse uma águia, no caso aqui é na Amazônia, no Pará. E a gente, saindo dessa visão planetária, seguindo aquela proposta que eu fiz no início, da visão ampla para uma visão focada, eu vou chegar na visão do pássaro. Bird's eye, viu? A visão do pássaro. As capacidades da vida têm sido incrivelmente ignoradas. E isso é muito sério. Porque nós estamos ignorando, a gente fala de um modo genérico, e eu estou falando de ignorando pela ciência ocidental. Se eu for para a ciência nativa, não ignoram, nunca ignoraram, isso está incluído no conhecimento de muitos povos nativos. e essa coisa é tão séria, é tão séria, que ou a gente decifra qual é o papel dela, ou a gente vai ser devorado. Devorado pelos desertos, como o Carlos falava agora há pouco, devorado, ou pela senhora lá da Austrália, e nós precisamos resolver isso. E aí, eu trago aqui o que eu estou chamando de teoria pós-Gaia, que na realidade não é teoria pós-Gaia, recupera a visão inicial de Gaia. E ela recupera através daquele reducionismo focado e continuado, segundo o Bruno, que nós vamos explicar mecanismos. Então, a biodiversidade é central na regulação climática do planeta, não é acessório e não é casual. Ela é central. Se a gente coloca em perspectiva as coisas que eu comecei a falar, e agora a gente olhar a vida como ela é realmente. Aqui, você tem uma foto próxima, que nem aquela do pássaro, da floresta, de um satélite com muita resolução, e recupera a noção do inferno verde, de Green Hell, dos hispânicos que chegaram aqui, que na monotonia da grande floresta não viam nada ali. Mas, se você olhar, isso aqui é um mapeamento feito botânico, identificando cada copa de diferentes espécies de árvore, você vê que é riquíssima. E aí, eu trago a parte mais importante da minha apresentação. Vocês sabem o que é isso? Alguém tem ideia? ruído estática de TV de noite, etc. Eu vou ter que correr aqui, mas eu vou dar um zoom aqui no meio. E agora? Bactérias, grãos de arroz, greve de ônibus no centro de São Paulo. Eu vou dar outro zoom no meio. Aquela primeira foto é o número de telefones celulares descartados diariamente nos Estados Unidos da América. mais de 400 mil aparelhos. Isso aqui é um trabalho feito por um artista americano que mostra o lixo tecnológico de hoje. Cada um desses telefones aqui tem uma história, tem resíduos da lágrima da noiva que rompeu o noivado, tem... É um mundo de informações. O que os olhos não veem, o coração não sente na cultura ocidental. Esse é o nosso problema. eu trago essa reflexão porque é exatamente esse problema que afeta a nossa percepção da biodiversidade e seu papel em Gaia. Por quê? Nós temos um antropocentismo tecnológico. A gente respeita o que nós produzimos, celular no caso. Mas o que a gente não produz, a gente não respeita. Até que ele vire algo que a gente reconhece. até que ele vire algo que a gente reconhece. E a vida, como nos antecede desde o começo da Terra, a gente não reconhece ela porque a gente não a vê. Ela é culturalmente... E aí, a gente chega na... Eu chamo de sabedoria ocidental é que você despreza o que você não conhece. Então, o que você faz com a barata? Esbaga ela. Certo? Não tem a menor consideração. E pelo celular, não. Você não vai fazer isso com o seu celular. Eu não estou propondo que você tenha que falar na barata e esmagar o seu celular. Mas o que eu quero dizer é que uma barata é muitas ordens de magnitude mais complexa e mais rica tecnologicamente do que qualquer celular. No entanto, nós não temos apreciação por ela. Não vou nem falar da P de planeta americana porque ela é carreadora de vírus e outras bactérias. Mas estou falando no sentido mais filosófico. A gente tem um sonho da nanotecnologia. Isso é um sonho. Isso são caixas de transmissão em nível molecular. Ainda não foi construída uma dessas, mas tem alguém pensando nisso. E a gente olhar qual é a nano-arquitetura da natureza. Essas daqui são aquelas mosquinhas de fruta, drosófila, melanogasta. Vamos dar um zoom lá. Humilha Oscar Niemeyer. E é invisível. Nós não vemos. Não vemos por pequeno e não vemos porque não está na nossa cultura olhar para isso. O olhar da águia. E todas essas estruturas são autoformadas por essa maquininha aqui que é a célula viva. Célula eucariótica, no caso. Parece uma imagem 3D de um submarino nuclear. Mas é uma imagem real de uma célula. Cada um de vocês sentado aqui tem 100 trilhões dela dentro do corpo. Cinco minutos. Acho que você está esticando os minutos. Ele quer escutar um pouco mais do que eu estou falando. Tudo bem. Eu te perdoo. Ou pelo menos a senhora que vai me suceder me perdoa. E eu vou... A parte estática. Agora eu vou mostrar um pouco a parte dinâmica. Isso daqui é um filme tipo Toy Story. Está na internet. Foi feito por um grupo da Universidade de Harvard. mostrando uma coreografia dentro de uma célula do sistema imune. Isso daqui é o sangue correndo dentro de uma veia. É daqui um glóbulo branco que é o soldado do corpo humano. E aqui ele está recebendo informação pela parede do vaso sanguíneo. E essa informação vai ser transmitida para dentro da célula. Isso daqui é a membrana da célula. Tem uma jangada que anda ali. Agora eu vou mostrar dentro da célula que é como se fosse um oceano. É salgado. Mantenha ainda as características da vida primordial no oceano. Tem essas estruturas hexagonais aqui que são tipo de um esqueleto que dá firmeza para a parede da célula. E tem essas estruturas tridimensionais que dão volume para a célula. São o citoesqueleto. Esqueleto da célula. Todas essas estruturas dentro da célula se formam e se desformam automaticamente. Não precisa ninguém ir lá fazer isso daí. Isso está acontecendo continuamente dentro da célula. Além das estruturas digamos fixas ou temporárias tem as estruturas de transporte. Essas aqui são as vias de transporte na célula. São os microtúbulos. Nesses microtúbulos anda um papai noel que carrega um saco de presentes enorme e você tem dentro de uma célula chega a ter cem mil dessas estradas. E esses saquinhos estão transportando químicos de um lado para o outro da célula. Isso parece que o cara tomou LSD para fazer isso daqui. Mas é realidade isso daqui. É realista. E aí você está vendo aqui são os RNAs que são as moléculas da sabedoria celular saindo do núcleo e aí os ribossomos vêm e fazem uma leitura que nem aquelas fitas de telex antigo e produzem as proteínas. As proteínas se casam e vão alimentar todos os processos da célula inclusive a mitocôndria que é o motor frio da célula e nesses processos todos que estão ocorrendo continuamente isso daqui é só uma pequena coreografia e uma resposta da célula ao estímulo externo. Essa coreografia está acontecendo não só com uma resposta está acontecendo com milhares cada célula tem milhares desses eventos. Esses químicos são soldados na superfície da célula vocês estão vendo aí e aí a célula tem um comportamento tudo isso para ela ter um comportamento ela recebeu um aviso do corpo que tem algum problema e ela teve um metabolismo interno e aí ela produzir uma resposta a resposta dela ela vinha rolando dentro do fluxo sanguíneo ela para no local aí ela muda a estrutura interna dela o esqueleto se achata como se fosse um outro frito e passa entre uma célula e outra do epitélio da revestimento interno do vaso e sai para o corpo essa daí é a coreografia de um ser que vocês provavelmente não tem muito prezar por ele porque sabe o que é o glóbulo branco pulso não sei nem como traduz isso para o inglês pulso então próxima vez que vocês tiverem uma ferida infeccionada com pulso tal lembre-se desse filminho e respeite o pulso eu sei que meu tempo está acabando eu vou correr mas essa parte aqui é muito importante por que que eu estou chamando da roda da vida por que que o carbono vivo é matéria inteligente isso daqui arrepia todos os meus colegas quando eu falo isso da biologia porque eles consideram isso uma heresia falar que matéria é inteligente que inteligência pode existir fora do ser humano mas essa é uma longa história infelizmente não vai dar porque me cortaram aqui mas eu queria só mostrar isso daqui por que que a vida tem algo especial entre uma coisa chamada informação os genes aqui que vocês estão vendo são o repositório de informação da vida essa informação produz maquinário as proteínas que são as tesourinhas as máquinas do sistema bioquímico que produz uma função e essa função é selecionada aqui você vê duas girafas que não tinham o pescoço longo não se reproduziam aqui tinha o longo conseguiu chegar nas folhas e esses processos todos aqui produzem inteligência molecular de substâncias tanto é que você vê que uma vida que era muito menos resistente que um granito dura muito mais tempo você tem as mesmas moléculas que estavam há 3.8 bilhões de anos fazendo fotossíntese fazendo hoje e rochas de 3.8 bilhões de anos atrás já dissolveram a vida não porque ela se reproduz e seleciona e aí muito rapidamente organização e organismos então a vida é constituída dessas moléculas que são o lego é um lego sabe que você vai construindo formam os organismos que são superestruturas de carbono com inteligência evolutiva elas se adaptam importantíssimo como capacidade de lidar com um ambiente que está em modificação elas tem homeostase eu acho que já escutei falarem aqui é uma capacidade que vocês têm se esfriar a sala você esquenta se começa a tremer se esquentar você começa a suar todos os processos vivos têm essa capacidade simbiose capacidade modular de combinar competências e com isso fazer associação e gerar complexidade sem isso não existiria controle climático sucesso adaptativo e finalmente persistência persistência é algo que ainda está simbiose foi uma dificuldade imensa para Lynn Margolis emplacar isso se tivesse prêmio nobel da biologia ela teria ganho eu me chamo nobre então vou dar para ela o prêmio nobre porque ela descobriu algo absolutamente espetacular que colaboração existe sim e no nível molecular e celular inclusive nos maiores persistência ainda não a dificuldade que Lovelock teve com o status quo da biologia foi justamente propor que colaboração é muito mais importante que competição muito mais nos sistemas naturais para sumarizar eu estou falando aqui o que eu chamo de termodinâmica da vida ou a física de Gaia a vida manipula fluxos de matéria e energia ela always seeking equilíbrio vou parar nesse daqui acumulados informações please don't take me bad é contentropia e self-regulation thank you professor é e e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto